Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem que dia é hoje, o dia mais canônico da sua semana Tudo que vem pra cá é canônico Inclusive isso aí Mãe de Luffy, cara Marshall de Zunisha Ele é parente do Masuru de Xoxê Mas Mãe de Luffy Um Mace, um Piss, o que que não faz nas pessoas, cara? Não é possível os caras meteram essa Mãe de Luffy Esse é o SBS, o vídeo mais canonizador da semana Ou quase Quer canonizar sua pergunta, ser tocado por São Canela, santo canonizador Link tá aqui na descrição Só clicar, deixar sua perguntinha e vamos lá Tirar essas dúvidas Duvidosas Vamos lá, o JKL6538 Vivi foi introduzida sendo uma agente da Baroque Works Uma organização que queria uma arma ancestral pra conquistar o mundo E se a Lily se infiltrou entre os 20 reinos para espioná-los É uma possibilidade de ter uma repetição de história O problema aqui é o seguinte A Baroque Works já estava, na verdade, já tinha conquistado o Arabá Estava tentando moldar algumas coisas Só que no caso dos 20 reinos contra o reino antigo foi guerra Foi guerra total ali, direto E a Lily, ela já tinha os outros de Joy Boy Tinha bastante aliados que ficaram do lado Como o povo de One, entre outros Então assim, ela ficar infiltrada enquanto massacravam o reino antigo Entendeu? Não bate muito bem Até porque se ela é uma rainha que era guerreira Que usava a espada, que ajudou na conquista Talvez ela teria saído antes De espalhar os poliglifes pra ensamar É uma dúvida que está no ar Está em aberto Não sabemos ainda como é que foram as intenções dela De se aliar diretamente ao governo mundial Mas é uma possibilidade de repetição Eu acho que só que Barra um pouquinho É isso Ela continuar nos 20 reinos E só sair depois do reino antigo ser derrubado Entendeu? Começar o século perdido Derrubou o reino antigo Aí ela decidiu abandonar E foi entregar os poliglifes e tudo mais Eu acho que ela teria que ter uma participação ativa Antes do reino antigo ter caído E ao que parece Lily ficou até o fim Até a queda do reino antigo Ao lado do governo mundial Vamos lá Mateus Luiz 2803 O que eu acho que vai acontecer em Jujutsu Não quero que o Gojo morra Mas não vejo como existir espaço Pra todos os novos personagens No desfecho da história Sem que o Gojo seja derrotado Acho que o GG montou um cenário Muito complicado pra esse final de obra É verdade E o mal de Jujutsu Que o autor não tem medo de matar o personagem Apesar que o Gojo Querendo ou não É o favorito da galera Eu não sei se essa luta contra o Sukuna Vai ter um fim total Um fim derradeiro Apesar que tem que pensar o seguinte O Megumi Ao que parece Entre as suas 10 sombras Ele tem uma habilidade De ressuscitar os mortos Então Talvez o Gojo Perca Morra Porque o Sukuna Ele vai ter que estar no final Ali Não pode ser derrotado também Pode ser que o Sukuna Seja derrotado com o corpo do Megumi Aí ele volte no seu corpo original É uma possibilidade Mas Gojo derrubar Sukuna total Agora ainda não é hora Então assim Bandeira negra pro Gojo Pra ele vir a morrer Só que tem essa coisa Do Megumi ter a habilidade De ressuscitar os mortos Talvez ele acaba caindo até num dilema Ele pode ressuscitar a irmã dele Ou ele pode ressuscitar o Gojo E acaba escolhendo Por trazer o Gojo de volta Ou então essa luta Ela não chega ao fim Alguém acaba interrompendo ela Porque você vê que tem um plano ali Do Yuta E do Yuji já Pra fazer alguma coisa com o Sukuna Talvez arrancar ele do corpo Yuji com essa habilidade de troca de corpos Que ele tá mostrando Também é muito interessante Com mais alta probabilidade Eu acho que a luta não chega ao fim Com uma probabilidade um pouco mais baixa Mas com vários plot twists Gojo é derrotado e acaba morto Pesado né Lucas Sabino 4105 Ele leu o capítulo 184 do mangá Plus Que é a tradução oficial E lá Lily Está escrito com Y no final Da mesma forma que a ilha Amazonas Será que ela, a fundadora Criou essa resistência contra o governo No Mundial E Ismama Olha só galera Tradução de One Piece É um pouco problemática Não é que ela mude muita coisa Com exceção talvez de Love Day Que não sabemos o nome da última ilha Até ser romanizado Mas aconteceu aqui com Garlin Que apareceu como rei Depois como campeão Um conquistador Essas coisas afetam diretamente o enredo? Não, afeta quem? Os fãs que gostam de fazer teoria E geram umas perguntas Como é que o Garlin Ele é rei Se ele é um nobre mundial E reis não poderiam existir fora da Terra Santa Corrigido, beleza Só que tem uns problemas Com a tradução oficial em inglês Que são bem corriqueiras Mesmo sendo uma tradução oficial É a interpretação de alguém De um tradutor Assim como as scans também são Então o que que acontece? Vou até dar um exemplo bem legal pra vocês aqui Na luta do Kaido e do Luffy Tinha uma fala muito importante Que vocês se lembram Que não saiu na tradução oficial E se você voltar agora Até na tradução em português Que o pessoal atualiza Pra oficial da Vis Não vai estar lá E o Kaido diz pro Luffy Que quanto mais ele ri Mais algo vai acontecer A tradução oficial em inglês não colocou Quem pegou isso? O Sandman Que é um japonês Que eu gosto muito do trabalho dele Que ele faz Ele é um fã Só que como ele é um japonês E ele tá muito engajado Em One Piece Ele consegue pegar Essas nuances de diferença E trazer o mais próximo Do que o autor queria dizer Só pra vocês terem uma ideia One Piece em japonês Tem três É leituras diferentes Você pode ler de três formas diferentes E é por isso que cria todo esse mistério Do que que é o tesouro One Piece E aconteceu isso Esse japonês Ele foi e falou Olha, tem uma fala aqui importante Que a tradução oficial não colocou Tradução oficial Recentemente Colocou Mother Flame Como Mother Frame E aí O Sandman falou que Pelo japonês Flame De chama É o mais próximo A tradução oficial Colocou o frame Então Sempre vai ter essa diferença Pelo que eu vi de Lily Tá bom galera Desses Desse pessoal que traduz ali São fãs São tradutores Você acredita no que você quiser Mas pelo que eu vi A forma que é escrita em japonês É como se fosse Li Li Com dois i Com dois i no final Então é com i Até porque você tem Vivi E titi com i Eu não vi Ninguém falando Que era com y Mas se o tradutor Oficial Colocou como y Sigam por esse caminho Até o Oda romanizar Depende tudo Da romanização Sabe aquela caixinha De apresentação Com o nome Do personagem Quando o autor Colocar de fato Sabemos que é isso Por enquanto Lily pode ter fundado Amazon Lily Pode É uma teoria excelente Muito legal Combina bastante Com as princesas Guerreiras Que foram formadas Como uma coalizão Para bater de frente Futuramente Contra o governo mundial Quanto ao nome De Lily Vou ser sincero Para vocês Eu prefiro muito Que seja com i No final Para combinar Com suas descendentes Lily e Tite Tiago Alves R Talvez a profecia Das nove sombras De Toa Que não se referisse As nove bainhas vermelhas Mas sim As nove famílias dos D Porém até o momento Temos oito famílias reveladas Monkey Jaguar Gol Portigas Marshall Trafalgar Nefertari E Rox Talvez ainda tenha Uma última família A ser revelada Talvez essa nona sombra Seja o próprio Sabo Como foi mencionado Em 1986 Que é cercado Por diversos D no seu nome E possivelmente também Herdou a vontade Dos D Sa De Bo Muito legal Sua pergunta Acho bem pertinente Será que o Sabo Acabou de se tornar Realmente um D Oficial E vai ocupar Esse cargo De nono Na família A profecia da Toa Que ela é bem misteriosa Discutimos bastante isso Durante o arco Do ano E acabou ficando Aquele mistério Ele estava falando Da tripulação do Luffy Que tinha nove membros Estava falando Das bainhas vermelhas Estava falando De alguma outra coisa Que iria acontecer Misterioso E eu gosto Dessa coisa de profecia Porque Tem essa profecia Da volta de Joy Boy No tempo atual Oden Eu acho muito misterioso Essa cena do Oden Quando ele volta De Love Temple Ele volta para o ano E ele diz Que vai nascer Uma nova geração De pessoas Esses piratas Da nova geração Da próxima geração Vão estar encarregados De trazer o amanhecer De abrir as fronteiras Do país de ouro Como é que ele sabe Se ele só deduziu Ou isso era uma profecia Escrito lá na última ilha Joy Boy pode realmente Ter previsto Diversas coisas Ou o rei do reino antigo Que presumimos Ser Joy Boy Então pode ter sim Essa coisa da profecia Acontecendo E as nove sombras Saírem do escopo De o ano Ser muito mais que isso Você é a lua Que desconhece O amanhecer Olha como é perfeita Essa coisa e casa Eu acho muito legal Se surgir uma nona Família dos D Talvez uma ainda Não revelada Acabamos de ter Nefertari Talvez tenha outra família Que está oculta Talvez Nerona Deimu Seja da família D Mas como tem essa profecia De nove sombras Eu acho que existiria Nove famílias originais A coisa do sábado Pode ser Para mostrar Como essas famílias Que não tem laços Sanguíneos Carregam todos O mesmo sobrenome O que acho que é mais Plausível Nesse ponto do sábado Mas uma nona família D Acho que seria muito legal Seria interessante acontecer Né? Junior Becker 2977 A fala está próximo Deimu Samar Poderia ser relacionado A Lough Tale O governo mundial Pode ter ciência De uma localização aproximada E assim ele decidiu testar Em Lulúzia Para destruir a última ilha Assim que for descoberta Pelos Mugiwaras Eu acho que tem alguma coisa Aqui na sua pergunta Que faz sentido A coisa de estar próximo Combina bem Com realmente Ele querendo destruir Lough Tale E tudo que tem lá O tesouro One Piece Essa arma deve ser utilizada Em momentos derradeiros Quando por fim For descoberto Mas para isso Ele tem que seguir o Lough De alguma forma Colocar um localizador Ou alguém que está infiltrado Para ele saber A localização dessa ilha Onde está Porque não vai surgir Automaticamente A localização lá para eles Está próximo Tem diversos significados Pode ser que Lulúzia Realmente era uma ilha Próxima a eles Ele só quis testar Sendo o mais babaca Puxa Vou testar em qualquer ilha Que está próximo Tanto faz se tem gente ou não É uma possibilidade Acho que é mais próxima Pé no chão Está próximo De descobrir em Lough Tale E ele quer manter essa arma Realmente para apagar Tudo que está lá Ou está próximo Pode ser sei lá O início de mais um século Sendo apagado Eu acho que vai chegar No momento Que vai querer Novamente apagar Outro século Apesar que não sabemos Quem apagou o século inteiro Sempre vamos para o lado Que foi ensamar O governo mundial Mas por que não o lado O lado de Joy Boy Que fez alguma coisa assim Que apagou Porque tem toda aquela frase Do Erick Que eu acho sempre misteriosa Vocês vão descobrir a verdade Talvez vocês tenham Uma interpretação diferente De nós Do povo de O'Hara Que foram apressados Os demais É meio sombrio O século perdido Então essa coisa De estar próximo Tem todos esses significados Todos esses pesos Ou Luluz Estava só perto deles Ou Loftail está próximo De ser descoberto O novo rei do Pirata Nas Ou quem sabe O início de um século A ser apagado Vamos lá O cara Otaku Mandou a Benegal Em Dragon Ball Todos sabemos Que as esferas do dragão Podem realizar qualquer desejo Lembre que o outro Já falou que é fã de Dragon Ball Seria o One Piece Algo inspirado Nas esferas do dragão Algo que poderia realizar Todos os desejos Da tripulação do Luffy Mandaram uma teoria Aqui no SBS Uma vez Que eu achei fenomenal Muito legal De que talvez o One Piece Fosse algo que realizasse Os desejos das pessoas Muito ligado aqui As Akumas no Mi Que eram os desejos Sonhos das pessoas Que foram condensados De alguma forma Dentro dessas frutas E aí você tem as frutas Sendo algo antinatural A mãe natureza Não querendo que isso evoluísse Para uma coisa tangível E o tesouro One Piece Sendo aquilo que Cria esses desejos Que torna tangível É muito legal Tá? E combina bastante Com essa coisa de Dragon Ball De realizar um desejo Só que eu acho Que tem muito mais Por trás disso No tesouro One Piece Não só realizar desejo Não é só uma máquina Uma lâmpada Com um gênio dentro Muita coisa se conecta Você tem A fala da Big Mom Tem uma parte Do tesouro One Piece Aqui em One Como assim tem uma parte Em One? É Pluton? Ou é algo a mais? Eu gosto muito De voltar sempre Em um outro anime Que eu adoro As referências As conexões As coisas que são Muito parecidas Com One Piece Que é as misteriosas Cidades de ouro E ali você tem As sete cidades de ouro Que são muito legais Eles visitam essas cidades E cada uma dessas cidades Tem uma parte do legado Que também tem um reino antigo Tá galera? Nessa história É um reino antigo Tem um tesouro E eles deixam partes do legado E cada peça do legado Faz alguma coisa Inclusive eles tem um reator De energia lá Também Que abastece Os disparam lasers Eles usam muito Energia solar Para alimentar As suas cidades Suas tecnologias Você vai ver como é Que combina Com o único Deus do Sol E tem uma coisa Muito interessante ali Que eles acabam Criando uma espécie Com esse legado Uma espécie de raio De solar Um laser Para destruir Um grande meteorito Que está vindo Em direção a terra Que foi profetizado Há muito tempo E iria acabar Com toda a vida E eles usam Dessa forma O tesouro em si Para salvar a terra Para criar uma nova cidade Uma nova cidade defensiva Então eu acho Que o One Piece Ele vai muito Para esse caminho O Oda Ele vai pegar Aqui as armas ancestrais Que tem a sua importância Que parecem ser importantes Para que o One Piece Funciona Várias peças Unidas Em uma só Vai realizar desejos? Vai E o Oda Ele já disse Que o One Piece É algo que vai valer A jornada De todos os tripulantes E você para E pensar Pô mas como é que O tesouro Pode valer a jornada Para todos eles? Talvez porque Realiza o desejo De cada um deles Ou torne tangível O desejo De cada um deles Nasce uma fruta Dos mapas Que vai servir Até para o Zouro Nasce a fruta De Azura Entendeu? Nasce uma fruta Do Luffy Da Liberdade Algo muito similar Com o que vimos Com o Nika Fruta que Basicamente permite Você fazer o que quiser Com sua imaginação A fruta do Atirador Que permite ter uma mira Muito boa Do sope Uma fruta da culinária Que você come Você consegue Cozinhar qualquer coisa Estou viajando Mas talvez seja isso Eles realmente Conseguirem passar Os sonhos deles Para toda a humanidade E o tesouro One Piece Pode ser de fato isso Eu gosto bastante Dessas linhas Teóricas Porque a gente Chega mais perto Cada pista Deixar a gente Vai chegando mais perto Tudo isso faz sentido Mas no fim Não sabemos o que é O tesouro One Piece Muito legal Vamos lá Celino Pereira 9583 Pode apostar Bug é filho do Zback Pode apostar Quando ele aparecer Vai ter o cabelo azul O que casa perfeitamente Antítese entre o vermelho e azul Famílias Figarland e Rocks Bug e Shanks Estou totalmente com você Antes a teoria Era que o Shanks Era filho dos Rocks Né Eu já esqueceu dessa teoria Já esqueceu né Já esqueceu Só lembra a teoria do Shanks Separei de Dinobre Mundial Que ele era filho do Rocks Tava em alta Apesar que tinha umas coisas Muito legais Lembram Que eu trouxe pra vocês aqui Umas discussões de Pô 2010 2011 Sobre o suposto nome do Shanks Ser Lox De Shanks Surreal né Muito legal isso aí Talvez o outro tenha mudado Talvez realmente Seja uma coisa que vazou Mas enfim Continuando Seria muito interessante O Bug Ser descendente Do infame Pirata Rocks Dizzeback E a família Rocks Continuar Ativa Até porque Ao que parece Temos agora A oitava família Nefertari Apresentada Talvez todos os D Sejam importantes Nessa nova guerra E onde está Os descendentes Da família Rocks Pode ser o Rockstar Que está lá com o Shanks Pode ser Por que não Mas o Bug Seria muito interessante Tem essa coisa Essa brincadeira Que eu sempre trago pra vocês De Bug D D-H-E D-Clown Bug o palhaço Saiu a recompensa De Bug De Clown Vão errar a recompensa Ele vai se tornar um D Só que no fim Ele realmente ser filho De Rocks Dizzeback Seria muito legal E combina muito O que você falou aqui Vermelho Azul Essas cores Combinando Primárias Mas também Essa antítese De um ser nobre E o outro ser Filho do mais infame Pirata De todos os tempos Muito legal Muito interessante E você vê que vai estar Que combina no oposto Porque o Bug É aquele cara preguiçoso Que não treinou Não ficou forte Combina mais com os nobres Enquanto o Shanks É o Roger dessa era É o pirata mais poderoso Na ativa E tá do lado dos nobres Pra mim é canônico Isso aqui São Canelas Tocou Canonizou Bug é filha de Rocks Tem que aparecer um filho Tem que aparecer um descendente Da família Rocks aí Pra esse bolo De todas as famílias dele E é isso Bastante pergunta Respondida Em nome de Mãe de Luffy De São Canelas De Masuru de Xoxê Ou melhor Masuru de Zunich Se você chegou até aqui Um salve especial Pra você Me segue lá no Instagram Sempre tem um SBS extra Acontecendo por lá E é isso Até a próxima Valeu por assistir A Máser A Mãe de Luffy A Mãe de Luffy A Mãe de Luffy A Mãe de Luffy Obrigado.